Maravilha! Assim, claro que uma boa parcela das pessoas sabe que eu tenho filhos, etc, etc, eu vim da escola do Estado, onde eu ensino verdadeiramente, era um ensino de primeira, inclusive havia lá um certo preconceito, muita gente que tem mais de 40 anos aí se lembra muito bem, que havia até um certo preconceito das pessoas que estudavam em escola pública, não é? E as pessoas tinham mania de dizer assim, olha, quem estuda em escola pública é porque o pai precisa pagar para passar de ano, era mais ou menos, claro que não era bem por aí, mas era esse o conceito que se tinha, tal era o grau e a qualidade do ensino que se praticava no Brasil. Com isso o professor foi desvalorizando, o diretor foi perdendo o seu poder de interferência, hoje praticamente você não pode a demonstrar, você não pode falar nada, porque tudo é politicamente correto, não pode, e esse país está caminhando exatamente para o caminho que está todo mundo observando. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque essa minha convidada de agora, ela sempre estudou em escola que pertence ao Estado, não é? E isso não a difere de maneira nenhuma da capacidade de um aluno que tem a possibilidade de estudar em uma escola particular. Essa menina, aos 5 anos de idade, ela já lia e escrevia, e aos 7 anos ela escreveu o primeiro livro, o primeiro conto, ou a primeira poesia, enfim, ela vai nos contar detalhes aqui, mas eu queria abrir com uma frase dela, e tem outras frases que eu julgo e reputo como uma frase de bastante efeito, vindo de uma menina tão nova. Ela escreveu o seguinte, dom é uma força à espera do seu milagre, se você fizer uma introspecção, uma autoavaliação, em cada uma das pessoas que você, ou cada uma das pessoas que você conhece, você vai identificar verdadeiramente isso que ela escreve, dom é uma força à espera do seu milagre. Você não precisa ser o dono da empresa, você não precisa ser o médico mais importante do mundo, mas você pode, em você mesmo, descobrir o seu dom e descobrir em si o seu milagre. Eu estou recebendo hoje com muito carinho e faço questão de trazer essas pessoas que se revelam através de um talento puro, de um talento nato e, acima de tudo, com a força de vontade, a Ana Júlia Danala. 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 Não tem um acento aqui, mas é Danala. É Danala. Que origem é? Foi inventado. Minha avó viu um filme, um filme antigo, tinha uma atriz que se chamava Dana, aí ela resolveu complementar Danala. Só que não tem um acento. Não, não tem um acento. É só a pronúncia. Isso, só a pronúncia. Perdoe aqui este seu apresentador. Querida, você tem uma pessoa em comum, amiga nossa, que é o Beto Calvi, que é um pintor de mão cheia, um artista plástico maravilhoso, verdadeiramente. Ele comentou sobre você e aí eu fiz questão de trazê-la para a gente bater um papo aqui. Você foi criada pelos seus avós, né? Pela avó Geisa. A avó Geisa está na novela das novas, não, né? Não, essa não. E o avô Osmarino, que está aqui, que criaram você, é? Isso. Fui criada pelos avós, né? Você nasceu onde, bem? Em Franca. E aí você veio embora? Com 15 dias de vida e eu vim para Valinhos, é, sou praticamente uma valiência, né? Sim. Minha avó me trouxe para cá e me criou desde os 15 dias. Eu tive uma excelente educação, uma excelente criação. A gente percebe isso, né? Esses avós que eu amo muito, porque eles me deram uma educação muito excelente, sempre estando acompanhando tudo o que eu faço. Eles sempre estão acompanhando. E olha, essa menina, ela foi uma vítima de um bullying. Se é que pode existir um bullying gostoso, as crianças tinham inveja dela, porque ela, enquanto estava todo mundo aprontando na classe, brincando, o que você fazia? Eu pegava o livro e ia para o intervalo ler. Minha maior paixão era ficar lendo. O pessoal ficava brincando, conversando e eu gostava de ficar no meu cantinho ali, lendo no meu mundo. A minha felicidade era estar lá, lendo, e o pessoal ficava, eu fazia bullying, às vezes você colocava apelido. E ficava chateado por eu não estar conversando, não estar brincando com eles, que para eles era o certo. Eles não gostavam muito de ver eu ali no meu mundo, só nos livros. Viu, tem um ditado que é muito velho o seu avô, sabe disso daí. Seu avô é bem jovem ainda, mas as pessoas que estão em casa, sabe aquela história do quem ri por último ri melhor? O tempo passa e as coisas vão acontecendo. Então, muitas vezes na classe, aquele carinha que você vê com aquela aparência de bobinho, na verdade ele é o mais inteligente de todo mundo, que é o popular CDF, né? Isso, CDF, nerd, bem conhecido. O popular nerd também, não é? E aquele cara é o cara que lá na frente, ele passa com a melhor mulher, com os filhos mais bonitos, e com o carro melhor e dá um alô para você. E aí, aqueles que não se dedicam, só resta apontar com o dedo que a gente tem essa mania, né? Isso. Enquanto você aponta com o dedo, tem três apontados para você, né? É, a gente nunca não sabe. Dez anos de idade, você descobriu que você desenhava também? Me conta essa história, Ana Júlia. Desde muito pequena eu já desenhava. Com quatro anos de idade eu comecei a escrever quadrinhos, eu desenhava quadrinhos, desenhava sonhos, todos os objetos que eu via, animais, sempre apaixonei muito por animais. E com dez anos eu resolvi mudar um pouco, eu falei, olha, eu quero fazer retrato. Eu via aqueles retratos de pessoas antigas, eu via aquelas fotos que minha avó tinha, via fotos na internet. E você reproduzia, Ana? E eu achei aquilo tão lindo, eu falei, nossa, eu quero tentar fazer isso. E aí eu comecei a pegar fotos, pegar celebridades da internet, pegar, imprimir essas fotos e olhando, tentar reproduzir aquilo. E eu fui praticando tanto, 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 que eu consegui fazer a técnica do desenho realista apenas observando de tanto que eu treinei. Agora, você tem um fã no cinema americano, um cara chamado Jack Sparrow, também como conhecido como John Depp. Não, Depp, né? É. E aí? Olha, eu adoro esse cara, eu adoro o trabalho dele. Ele foi o primeiro desenho que eu fiz, assim, realista. Eu peguei uma foto dele como Jack Sparrow, né, como pirata, que eu adorava assistir todos os filmes dele. E eu consegui, ficou muito bonito o desenho, eu consegui reproduzir apenas observando, levei dias e dias para poder fazer aquele desenho. E aí conseguiu. E eu consegui, ficou muito lindo. E aí eu fiz vários outros, fiz de cantoras, fiz do John Depp, fiz da Cristina Aguilera, fiz do Cazuza também, Bob Malley. O que me impressiona, ele é a metamorfose. Esse é um artista na acepção da palavra. Esse é excepcional. Ele muda completamente de uma personagem para outra. Ele é capaz de fazer qualquer personagem e ir excepcionalmente bem. Aquele Mão de Tesouras também... Aquele foi maravilhoso. É genial, né? Genial. Genial. E o Tim Burton também, um diretor que eu admiro muito. Olha, às vezes a gente vê uma criança e a gente conversa com ela, a gente faz sempre brincadeiras idiotas. É, bebebebe, aquelas coisas de pai, aquelas coisas de... Mas tem uma história interessante. Quando você vê uma criança, tentar vê-la com um olhar mais de seriedade, imaginando ela no futuro, é sempre muito importante. Um livro mudou a tua vida. Um livro. Que o vizinho te deu. Isso. Patinho feio. Isso. Eu, com cinco anos, eu já escrevia muito bem, né? Já lia bem. E eu ficava naqueles livrinhos bem fininhos que tinha na biblioteca da minha escolinha, né? Tinha aqueles livros bem finos, de chapéuzinho vermelho, os três plaquinhos. E eu achava aquilo muito pequeno. Aí eu contei para o meu vizinho. Olha, eu adoro ler. Eu prefiro mais um livro do que uma boneca. E ele ouviu isso e na semana seguinte ele veio com dois livros de capa dura. Um livro branco, que tinha uma aquarela muito linda. Eu nunca mais consegui encontrar esse livro em lugar nenhum, que era do Patinho Feio. E o segundo, eu nem me lembro mais o nome de tanto tempo que faz. É importante o lado humano das pessoas, porque na verdade eu te trouxe, claro, para falar da virtude, da tua inspiração, do teu dom. Mas essencialmente para mostrar o ser humano. Que às vezes as pessoas têm todos os motivos para desistir e na verdade esse motivo para desistir se transforma verdadeiramente num motivo positivo, ou seja, numa motivação. Uma motivação para que você possa mudar no futuro. Não é? Isso. E é claro que você não precisa ser um escritor. Mas tem gente que se dá bem no esporte, que aliás a educação física é tão importante. E eu vi essa semana uma pesquisa que as crianças não estão praticando mais esporte, estão obesos. Mas quem é responsável por isso é o governo do estado. Porque vocês, uma das primeiras hipóteses, quando quiseram mexer na lei do ensino, não é? Que quiseram eliminar, primeiro de tudo, a educação física. Como é que pode isso, gente? É importantíssimo para que a gente possa desenvolver. Eu criança, eu não tinha internet, eu não tinha nada. Eu morava num bairro bastante humilde e ali a única diversão que a gente tinha era a bola. É, era brincar. Você tirou a bola da criança, quantos atletas a gente vê não só no futebol, no vôlei, numa série de atividades esportivas, no atletismo. Artes marciais. Não é? Artes marciais, espetacular, boa a sua colocação, que as pessoas se revelam ali. Elas só precisam verdadeiramente de uma oportunidade. É. Você gosta de ler quem? Nossa, tem tantos autores que eu gosto que é até difícil de enumerar. Eu gosto muito de Cora Coralina, Fernando Pessoa, sou apaixonada, Clarice Respector. Dos internacionais, eu gosto muito da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Gosto do Rick Riordan, John Green, que é um atual que tem agora, gosto muito. A Planélia Funk, que escreveu a trilogia Coração de Tinta, que é o meu favorito. É uma trilogia que eu li, em uma semana, os três livros, de tanto que eu gostei. Eu gosto de muitos autores e me inspiro muitas vezes no que eles escrevem. Deixa eu mostrar aqui, olha, para essa câmera no meio, você publicou pela Editora Iluminata, é isso? Coração Poético. Coração Poético. É esse que eu estou mostrando aqui. Isso, esse. Vamos lá na câmera. Esse aqui, olha aí que bacana. E quantos anos você tem hoje, Ana Júlia? 17. 17, você publicou esse livro aos 14? Isso, eu tinha 14. Me fale um pouquinho dele, enfim. Você fez na versão física e digital também, né? Digital também. O Coração Poético, eu publiquei com 14 anos. Ele é um conjunto de todas as poesias que eu fiz, dos meus 10 aos 13 anos de idade. Então, eu juntei tudo isso. A minha avó que me deu a ideia. Ela falou, olha, você escreve muito bem. Ela sempre acompanhou tudo que eu escrevia. Eu sou apaixonada por poesia desde muito pequena. E aí, ela falou, por que você não faz um livro com isso que você escreve? Então, eu juntei todas aquelas poesias que eu tinha, dos 10 aos 13 anos, e mandei para uma editora. Aí, essa editora já me respondeu, falou, olha, a gente gostou muito, seu material é bom e a gente vai querer publicar. Ó, faltou um minutinho, eu gostaria, pedido meu, lê essa criança para mim, que você fez. Com certeza. Olha que bacana. Essa é uma poesia que, desse primeiro livro, foi muito comentada. Eu postei ela no Recanto das Letras e o pessoal disse que é uma poesia muito boa. A percepção minha está boa, então, hein? Foi no instinto isso. Essa poesia, quando eu escrevi ela, eu tinha 12 anos. Vamos lá. Criança. Tem todo tipo de criança. Tem criança ateira, tem criança bagunceira, tem criança artista, tem criança sufista, tem criança agitada, tem criança animada, tem criança curiosa, tem criança orgulhosa, tem criança mimada, tem criança engraçada, tem criança educada e tem criança dedicada. E o que toda criança quer? Brincar, estudar, pular, dançar, ser o que quiser, imaginar tudo o que puder, comer doces e salgados, hum, que delícia. São muitos enfeitados, assistir aos desenhos, ter muitos e muitos sonhos, ir ao parque de diversões e brincar com muitos balões, ir ao zoológico, ir ao parque aquático, imaginar que é pintor e pintar a galeria com muita alegria. Imaginar que é piloto de corrida, passou pela avenida? Não, pela pista de corrida. Imaginar que pilota um avião e vai lá nos céus com seu grande coração. Conhecer a Disney? Olhe lá o Mickey. Conhecer o Japão? Sayonara. Tem japonês de montão. Conhecer a França? Bonjour. Como vai, França? Conhecer a Itália? Tchau. Olá, querida Itália. Conhecer a Espanha? Olá. Como vai, Espanha? Brasil, meu querido. Quem não te conhece, com certeza vai querer te conhecer. Olá, nosso Brasil, ele é juvenil. Conhecer o mundo em um minuto? Brincar o dia todo sem se cansar? Assim é criança. Maravilha. Olha, com essa poesia maravilhosa da Ana Júlia, nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Eu volto no segundo bloco com ela, para ela falar um pouquinho desse conto Moinho em Vento. Super bacana. Eu vou e volto já com vocês. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho